Quer fazer? Ó, vai bem aqui. Não, peraí, ó, vai bem nessa parte aqui que a gente acerta, tá vendo? Tá bom, beleza. Tá. Aí. É legal que, tipo, eu não sei como isso vai ser juntado na imagem e tal. Então, foi por isso que eu fiz. Ok. Qual é a boa? Qual é a boa? Quem vai começar? Vamos começar com Star Wars Battlefront. É a qual é a boa de todo mundo. É, todo mundo jogou aqui, né? Todo mundo jogou. Nós jogamos na... Mas é legal que tem... Eu joguei e não gostei. Nem todo mundo gostou. Exatamente, por isso que é boa. Opa, eu também não. Vocês foram na BGS no fim de semana, eu não estive lá, mas eu joguei o beta em casa. Obviamente, tem todo o componente Star Wars que... Fim, acabou. Mas eu não sou muito o cara do multiplayer, né? Eu gosto de jogar campanha e tal. Eu acho que jogar o multiplayer é meio que... Joga, joga, joga e não chega em lugar nenhum. Além de ficar subindo de pontos e ranking e tal. O que eu senti jogando é que... Que campanha maravilhosa daria um jogo desse, hein? É a Lucas Games, Lucas Arts, Lucas Morales. Lucas Arts. Ela tem um histórico muito grande de pegar, assim, jogos que... Gêneros de jogos que são inventados e que façam sucesso. Fazer o mesmo jogo Star Wars. Então, Age of Empires, aí fizeram o Galactic e não sei o que lá. O Force Unleashed era um God of War piorado. Tinha um jogo de esquadrão, Star Wars piorado. Tem um monte de jogo que eles faziam isso. O Battlefront, ele era isso. Ele era o Battlefield 1942, Star Wars. Chegava a fazer dois nos anos... No início do século, é. Finalmente, a Disney virou e falou assim... Não, vamos chamar os caras que faziam o Battlefield, que é a DICE, e vamos falar assim... Não, é porque é como é a Disney. Como é a Disney? É, a Disney falou assim, eu tenho dinheiro ilimitado. Vamos chamar os caras que sabem realmente fazer jogo desse tipo pra eles fazerem o Star Wars. Então, assim, é o melhor jogo de tiro, Star Wars, que você já viu. Eu gostei bastante do jogo. E eu acho que tem uma perspectiva interessante, porque eu gosto de jogo de tiro, mas eu sou ruim quando eu vou jogar no multiplayer. É um vexame. Eu apanho naquela molecada... E te arrebenta, e depois tem aquela vozinha de... Eu já acabei com você. Ia ser equilibrado, né? Eu jamais achei, jamais esperei, por exemplo, jogando, que eu fosse ser o cara que mais mata durante o jogo. Então, nesse jogo, por exemplo, eu encontrei meu espaço. Tipo, eu ia pegando os escudos, aí eu me arriscava, porque eu tava com o escudo, eu entrava, conquistava o pod, aí depois eu ficava lá defendendo, matava uns caras aqui e ali, tal, tal. Quando acabava, eu pegava um dos bônus, e aí essa arma era importante pra usar, pra conquistar o outro ponto, né? Então, eu fui achando meu espaço, me diverti pra caramba, ganhei ponto. Então, eu acho que essa capacidade deles de criar vários papéis pras pessoas que estão jogando é muito legal. Acho que é o primeiro jogo de console que tem 20 jogadores de cada lado, trabalhando no PC, esse número já foi rompido há um bom tempo. Então, por exemplo, eles pegam o mapa que é a invasão do planeta gelado lá... Do segundo filme? Do quinto filme, do Império Contra-Ataca. Então, assim, 20 caras do Império, 20 caras da Rebelião, aquela base, aquele canhão gigante e tal, os walkers andando. Então, assim, é um... E foi até engraçado no fim de semana que era a primeira vez que as pessoas estavam jogando, todo mundo perdido, batendo cabeça e tal, só que aí, tipo, na segunda-feira de tarde, o pessoal já tava se coordenando e protegendo os pontos e tal. Então, também é legal você acompanhar isso e ir aprendendo junto com os outros caras. Gustavo Daquino, qual é a sua boa? Você que está há algum tempo longe das nossas câmeras. Então, eu vou quebrar gravemente minha regra aqui de qual é a boa, eu vou falar três quais são as boas. Eu tenho viajado muito de avião, muito mesmo, num nível inacreditável. Eu resolvi criar uma nova categoria, uma nova sessão, que é Filmes de Avião com Guga Mafra. Eu não vou ficar me alongando e contando sobre o que é o filme, nem nada. Eu só vou falar se o filme é bom ou ruim e se ele é bom ou ruim pra ver no avião, porque são duas coisas diferentes. Tem filmes que são bons, mas eles não são bons pra ver no avião. Isso. E tem filmes que são ruins. Ruins, mas são bons pra ver no avião. Exato. Você já deu a regra a primeira vez, que era se tem o Vince Vaughn. Que é o primeiro que eu vou falar, Unfinished Business. Na hora que eu passei o menu ali e vi o Vince Vaughn, eu falei, pute, é esse. Eu vou assistir esse. Play na hora. Então, Unfinished Business. O filme é ruim, obviamente, mas ele é aquele filme tão ruim que é bom. E ele é muito bom pra se ver no avião, como o teorema já diz. Eu assisti Pitch Perfect 1 e 2. É ruim num nível inacreditável de ruim, ao ponto que dá a volta e fica muito bom. Eu assisti um filme chamado Boy Core. É tipo aquele do baterista. Só que ao invés de ser um baterista, é um menino que vai fazer parte de um coral de meninos. E o professor é o Dustin Hoffman. E é igual, é o mesmo filme. Embora você já saiba exatamente tudo que vai acontecer, mas é um filme bom pra assistir no avião que foi surpreendente, que eu achei que não ia ser. Eu vi um outro filme chamado Danny Collins, que é com o Al Patino. E o Al Patino faz o papel de um cara que era um... Ele faz o papel do Rod Stewart. Ele era um cara que foi muito famoso e agora ele é velho. O filme é ok, bom pra ver no avião. Eu assisti um outro filme chamado Aloha. É bem ruimzinho, cara. Eu esperava muito dele. O filme não é bom, ele é ruim e é ruim pra ver no avião. Horrible Bosses 2, que é ruim, mas é bom pra ver no avião. Run All Night é um filme com o... Caralho, como eu esqueci o nome dele? O cara que é o policial na Europa. O Liam Neeson. Liam Neeson, isso. I will kill you. É que eu esperava muito nesse filme por causa da trilogia fantástica de Taken. E não, o filme é ruim, ele é ruim e ruim pra ver no avião. E eu assisti também Kingsman, que é um filme excelente, muito bom. É muito maneiro. Muito bom, é, o senhor já falou, não vou me enlugar. Ele é muito bom e muito bom pra ver no avião também. Eu vou falar a minha segunda coisa, o Bola Presa, que é o meu blog preferido de basquete. Ele lançou o Patreon deles, que na verdade chama Apoia-se. Eu recomendo muito que você apoie-os, porque eles fazem o melhor conteúdo de basquete do mundo, na minha humilde opinião. Porque uma das recompensas eu achei legal pra caralho, eles criaram uma ideia de fazer um guia de quadras públicas de basquete. Se eles atingirem um certo volume lá, eles vão fazer um guia de todas as quadras de basquete públicas de São Paulo. Que bacana. Comentando, falando se é legal pra jogar, se não é, como é que, onde você encontra, etc. É impressionante como dois caras estão fazendo muito mais pelo esporte do que uma federação inteira jamais foi capaz de fazer. E aí, por último e principalmente a minha maior, meu maior guilty pleasure dos últimos tempos, American Ninja Warrior. Vocês já assistiram isso? Nossa, cara, isso é um fenômeno. É maravilhoso, cara. É um homônimo da natureza. É incrível, cara. É uma corrida de obstáculos. Você fala, tá, é uma corrida de obstáculos. Então o cara tem que passar, se pendurado, se pendurado em uma escala invertida, depois andar equilibrado num negócio que vai virando pro lado. E aí você fala assim, tá, é legal, mas por um tempo, né? Não. É legal repetidas vezes. E isso é que é impressionante, porque você não consegue parar de assistir. E é isso, você assiste tipo um programa. Você falou, né, tipo um atrás do outro. E você não consegue parar de assistir, porque é impressionante que as pessoas consigam fazer aquilo. E sei lá, cara, é muito, é puro entretenimento. É isso. É isso. Foi rápido até, vai, pra três, foi bom. Alguém mais? Ah, claro. Você acha que meu qual é a boa vai ser um jogo sobre Star Wars? Ué, deveria. Cara, nunca. Esse fim de semana, falando em videogame, eu desafiei Carlos Merigo pra uma partidinha de FIFA. Eu diria que publicamente a gente tem que aumentar a aposta, Carlos Merigo. Os ouvintes aqui não estão sabendo que em determinado ano passado, alguém falou assim, pode pegar qualquer time que eu pego a Coreia do Sul e te detono. Foi lá e tomou uma goleada que saiu até... Cara, olha, então é o seguinte, a gente podia aumentar a aposta, Carlos Menino, perdedor desse grande desafio. Contribui com alguma causa. Olha aí, bonito isso. Bonito isso, né? Bonito. A gente podia escolher qual causa, a gente podia trazer isso no próximo programa. No caso do Merigo, eu sugiro que seja a causa dos carnívoros e no caso de Iaçuda tem que ser a causa dos tucanos. Aí sim vai ficar emocionante. Pra que a coisa seja interativa nesse desafio do Fifinha que iremos fazer, você pode mandar naquele e-mail do Coisas da Rua sugestões de ONG, sugestões de coisas bacanas que estejam acontecendo. Conta uma boa história dizendo por que a gente tem que levar em consideração essa ONG e tudo mais. A gente coloca aqui uma aposta porque quando eu debulhar Carlos Menino no FIFA, ele vai fazer essa contribuição honesta e bacana. Ah, podia, né, cara? Acho que ia gravar. Vai lá, manda ver. Então tá bom. Então, primeiro qual é a boa? é a série Limitless. É uma continuação do filme Limitless de alguns anos atrás com o Bradley Cooper. A série é produzida pelo Bradley Cooper e é produzida por dois caras que pra mim são especialmente importantes que é o Alex Kurtman e o Robert Orsi que são os caras do Fringe. É o seguinte, então é a continuação do filme um outro personagem descobre aquela mesma droga que faz todas as células e conexões do seu cérebro. A droga que tinha que existir que tinha que existir ontem. Meu Deus. E aí ele acaba sendo cooptado pela FBI que fica trocando dá uma pílula pra ele por 12 horas a cada dia e aí ele é obrigado a colaborar com eles pra ajudar. que tá passando em qual emissora? Sei lá qual canal você acha que assiste algum canal? Tem que saber qual é a chance da série sobreviver o que eles vão fazer com a série. Essa série ela vai sobreviver porque ela não tem limites. A outra dica também você vai não adianta ficar dizendo canal aqui no Brasil você vai ter que procurar por aí se chama Race to Escape se você gosta daquelas salas que você tem que escapar e tá interessado nesse negócio que é mó barato que o Guga não gostou quando ele foi comigo. É. Mas é muito bacana muito divertido os caras querem um game show sobre a ideia das salas que você tem que escapar delas em uma hora. Só que eles fizeram duas salas gêmeas duas equipes ficam tentando escapar ao mesmo tempo e ganham um prêmio de acordo com o tempo. Isso aí galera. Beijo de gordo. Adeus. Não, calma aí. Eu sou do Coleaboa e você não quer deixar ele falar que é Star Wars. Vai. Você tá cortando a gente Cristiano. Eu até esqueci. Coleaboa que eu tiro do bolso. Eu tenho dois Coleases um muito importante o Coleaboa mais importante que já foi dado nesse Coleaboa que é o aplicativo do Coleaboa. Ah, muito bem. Bem lembrado. Procure aí na sua loja do aplicativo Coleaboa é um aplicativo feito por um fã que eu mereço o nome. Não, temos que procurar o nome. É o Rafael Cerqueira. Rafael Cerqueira Respect. O Lucas Delira que é o cara que edita esse filme portando com todos nós aqui fazia um Tumblr que... Tumblr legal. Tumblr legal. Como o primeiro nível mas esse aplicativo é isso. Tem organizado por programa e tem por cada um de nós com link aí tem o vídeo Tem um abatarzinho tem um vídeo em cima. Ele apita saiu o Coleaboa ele apita vai ler aplicativo ever. E o segundo e o segundo que é temático do programa que falamos é um livro peraí que o nome do cara é italiano aqui eu tenho que ler. É só você falar assim é só eu falar aí. O livro é do Alexandre Vercinassi O Crash que é redator-chefe da Super que é um livro sobre economia basicamente a história da economia explicando a economia pra você se você imaginar um livro de economia escrito por um cara que trabalha que é redator-chefe da Super Interessante você tem uma boa ideia do que vem por aí ele explica ele faz analogias ele cita não sei se cita Vitor Leão mas cita José Rico e Milionário e ele é uma linguagem mega descontraída ele chega a falar e aí a economia despirocou de vez é muito legal muito legal e agora eu posso dizer que eu entendo de economia todas essas besteiras que eu falei no programa anterior aqui foi muito do que eu aprendi no livro dele inclusive ele deveria ter participado do programa Como se fosse sobreviver a crise parte 2 a crise de qual é a próxima? Estamos em 2015 qual é o ciclo aí de 18? Muito bem é isso? Um por ano um por ano é isso Vitor e Léo da Ficção Sentida como eu queria que esses dois entendessem essa comparação que o Cris fez é isso? Tchau 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 Obrigado.